A gente está apaixonada por essa menina é vir. Vá pra aí. Vixe. Esse mesmo é dois anos. Vá pra aí. Não é? Tá fazendo o que aí, irmão? Oi, irmão Essa menina que você vai pedir, não mora? É sim, irmão Olha aí, não é bonita não? É sim, irmão Essa foto eu tirei hoje, irmão Ficou bonita Fala a verdade pra mim Eu tô bonito O que foi? Tá Por que você tá assim? Não, não, não Tá bonito, tá Tá bom, então Peraí Oi, irmão Eu não sei não, vice Tu acha que ela vai me querer, irmã? Vai sim Tu acha? Mas, olha Eu tô apaixonado por ela, irmão Tu não sabe o quanto isso, hein? Eu tô vendo A Viviane pra mim Ela sempre foi Sempre será a moeda da minha vida, sabe, irmão? Uhum E... Ah, não É, só isso mesmo Tô... Tô mesmo, irmão? Tá sim Não Ai... Peraí Acho que combinou mais com você, hein? É, vou pensar nisso Vai, veja só, irmão Menina bonita A gente vai acabar pra tu ver? Tô bem, irmão Será que ela vai querer você? Vai, irmão Vai me querer sim Eu tenho certeza disso E o pai dela vai aceitar namorar com ela Sou trabalhador Pó, trago, né? Ai Seja como Deus quiser Irmão Boa noite, tá? Irmão Pode jogar, tá? Tá Eu vou sair Aí qualquer coisa você desliga ele, tá? Tá Pode ir É Vou botar o jogo Vai deixar mesmo? Irmão Fica à vontade, irmão Voltei Tchau Tchau Boa sorte, viu? Tá Sai mexer, né? Sei sim Tchau, irmão Tchau Ainda vejo que o meu irmão deixou o computador pra eu Mas estamos naquele teste de uma boa sorte, né? Então Eu vou ficar aqui jogando Oxi Tá Ajudando nada Ajudando Olha, vai para certeza Esse Kitero é parabéns Fica bem bravo que vai dar E eu vou ser lá E agora? O que era? Irmão Pai, eu preciso falar com o senhor Pai Eu quero falar com o senhor Me escuta Não, pai Eu quero Pronto Agora o senhor me escuta Eu quero falar com o senhor Rapaz, rapaz Você não deve ligar com o senhor Foi, só assim o senhor me escuta Depois não vai Não, o senhor não vai ligar agora, não Rapaz, tu sabe que eu odeio quando eu tô assistindo Me escuta Depois o senhor assiste Me escuta É rápido O que? O que você quer falar comigo? Eu tô namorando Meu namorado vai vir aqui hoje Falar com o senhor Namorando? Sim Ele vai pedir a permissão do senhor Ver se o senhor deixa Então como o senhor namorou com o senhor? Faz um tempo já Rapaz, eu não tô acreditando nisso não Pode acreditar, pai E ele vai vir aqui hoje Já já ele chega Já vem hoje? Ah, é? Não sei o que ele não vê Porque já uma hora dessa já Acho que ele não vê mais Olha Ele vem sim Eu acabei de falar com ele Se ele vir e se não vir Eu não vou querer E acabou a história Vai querer sim, pai Agora eu vou lá dentro me arrumar Mas rapaz, cada um Vem cá, vem cá Vem cá Vem cá Pega o controlzinho Liga a televisão de novo Que você não desligou Liga de novo Eu vou nada Liga a televisão, pai Mas vai Liga agora E bote lá no filme, pai Por quê? Porque você sabe que eu não sei mexer nisso, pai Você tem que aprender, viu? Ah, pô, bote lá no filme Não, quer saber não Não, quer saber? Eu só vai ficar de castigo agora Vai ficar sem assistir Eu vou esconder o controle Liga a televisão, pai O que é que ele vai dar? Liga a televisão Mas por quê? Olha 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 Que é o quê? Youtube ou Netflix? No Youtube Que tava o filme Meu Deus Você tem que aprender a mexer, pai A escolha infeliz? Deixa eu ver se vai Deixa eu ver se tá o filme lá Pronto, tá aí mesmo Agora eu posso ir? Quando eu venho assistindo Você nem vê se eu pecar, não Tá, pai Isso Ai, 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 ai Olha aí Fazendeiro brabo Tá rindo aí Se ouviu tem que parar Com esse vídeo da televisão Agora eu vou lá dentro Nem me escuta Eu tava ouvindo as suas conversas ali com a Viviane Isso é verdade Isso é verdade que ela tá namorando Tô sabendo hoje Agora Falou aqui agora Aí eu aqui Que eu não sabia Nem disse Dizem que o cara Vem aí já já Fala comigo Eu não sei nem quem é isso Sério que ela vai namorar com aquele cara Você vai deixar Isso, sabe quem é o cara? Isso aí Quem é? O que é o cara? Ela não disse não que era, não? Rapaz, ela me deixa aqui agora Não é que tá namorando Eu não sei nem quem é esse cara Rapaz É bom falar pro senhor Que o cara não presta O cara que ela tá Não presta? O cara O rapaz não faz nada Sim, tio Ele não presta Oxi Não é assim não E a vida dele é Tirar as fotos de mulher por aí Rapaz É um trabalho que ele faz, né? E o senhor ainda vai deixar isso? Vai aceitar? Eu já não queria Como eu vou começar a dar essa conta? Aí é que eu não aceitava mesmo Se fosse o senhor Eu não aceitava mesmo E aí Sem falar que o senhor Só tem a Viviana aqui dentro de casa, né? E só coloque na sua cabeça Que eu só tô aqui de visita Se ela casar Você vai ficar sozinho aqui Pense bem E pior Você vai ficar mais sofrendo Não é ainda Com um cara desse Penteando foto da Oxi Fala moleque Que quer casar com um cara Penteando foto de outra mulher Ele não presta mesmo Tô se ouvindo a situação desse cara E a Viviana sabe que ele tinha foto? Claro, né? Ela conhece muito bem ele E não é da agora que ela conhece ele? Pois deixa ele chegar Que eu vou olhar pra cara do indivíduo direitinho Então eu conheço o cara Mas quando não presta? Se não derrete Eu não deixava ele nem chegar aqui Não, não, não Deixa ele vir Deixa ele vir É Agora pense bem Ele não presta É melhor o senhor Pensar bem E dizer pra ela Que não vai aceitar isso Já vi que o cara não presta mesmo Porque eu conheci a escuta aqui Contra o cara Que o meu café esfriou Oxi Vamos tomar Vamos Agora aqui ele vai ser meu Eu duvido a Viviana tomar ele de mim Mas rapaz Ela achava que ela ia ficar com ele Eu estou errada Tá quieta por aí a Viviana Olha lá Ela vem Oi Marcos Oi Viviana Me fala uma coisa Cadê o teu pai? Fala bem Tu já falou pra ele Que eu vou pedir Fala uma hora com você? Fala aí sim Permissão dele? O que ele falou? Quem foi que falou? É a sobrinha do meu pai Sobrinha do seu pai? É E ela tá aí? Ela tá curtindo ficar gritando Ah Olha Eu trouxe esse café Pra ele Será que ele vai gostar? Eu não acredito que você fez isso não Você falou pra mim Que gostou de café Não foi isso? Eu achei que você não ia trazer não É Tem que tapar o sugo né Primeira vez Você Não sei não Olha Tô nem acreditando que Ele vai deixar Eu namorar com você Espero que ele deixe Eu vi tão de longe Sabe? A pés Eu tô Tô cansado Minha esperança já tá Se tremendo todo Tremendo? Sim Cansado ou medo? Cansado Que eu vi de longe E aí vamos lá? Vamos Me fala uma coisa Ele tá fazendo o que aí? Tá assistindo E é? É o vício dele Vai na frente Vamos Bora Bora Marco Vou fechar a ponteira aqui Precisa não É mesmo Não acredito nisso não Meu pai tá dormindo Você vai acordar ele? Vou sim Olha Escuta Existe um ditado Se a gente acordar Uma pessoa assim Ele pode ficar bravo né Você tá com medo é Marco? Com medo não Certeza? Bora Pai Que negócio é assim não? Que brincadeira é assim? Rapaz Eu só fui acordar o senhor O senhor caiu Eu sou o cara É Rapaz Isso agora é um? Eu sou só tua pessoa tá Que foi Marco? É a minha brincadeira Não fala não é? Opa Tudo bom? Boa noite Tá apertando minha mão Não 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 Eu só apertou minha mão Vai pegar na mão do homem Eu tô expulsando o café Você não ganhou café não? Café? Sim Eu vou pegar aquela chica minha ali Depois pega Não Eu só tomou gola Vai Pega Vai Olha que o café dele é bom Se não presta Eu Você pretende namorar com a minha filha? Sim Olha Ela vem com a chica Sim pai Sufá gosta desse café É É É sua xícara? É minha xícara É Botou o card de tudo dentro Colocou o card de tudo dentro Feito um? É É Que café é esse? Café? Amar o café Maratace Maratace É É bom É Viviane Oi Aí eu vi pedir a permissão do senhor Amoro com a sua filha Não já tô namorando? Já que ela falou aqui que já tá namorando? Sim Tu Você Ou o senhor Tá badique? Na verdade Ultimamente Eu tô estudando né Tô fazendo faculdade Mas Eu pedindo Em breve Ser fotógrafo Aí você acha que o clavão de fotógrafo não ganha dinheiro? Sem bastar dinheiro Sim Mas enfim É isso Você tem que procurar Oi Você tem que procurar Eu Eu fui com a sua cara Puxo um café em Peru O louvor Quer o que aconteceu com o meu amigo? Sim Você tem que procurar um serviço Pra que amanhã depois Você não venha sofrer E nem a sua esposa Viu? Eu sei Entendi Entendi Viu? Você viu de homem De homem Você vai trabalhar de fotógrafo Você vai andar no meio de um Atrás de tirar foto de Mulher Sabe de que? Sua mulher em casa ali Esperando Viu? E você no meio de um Atrás de tirar foto Viu? Tava mulher pra lá Sua mulher veio Viu o ciúme Depois do ciúme Vai Não rapaz Calma 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 Foto Se não Tipo assim Eu vou Vai me convidar Pra tirar umas fotos Na festa Em casamento Em bares Uma coisa assim Tá entendendo? Aneguração E coisa tal Fotógrafo é isso Não o que você tá pensando Tá mas tudo bem Sim o senhor permite Namorar com a sua filha? Fazer o que né? Não namoro já? É Que cara de babaca É só não Papai Fecha o dente É pai É porque é só assim mesmo Então não tá podendo Namorar mesmo né? Fazer o que? Não Já são Tá bom então É Só isso E que queimar o que? Sim A garrafa pode ficar Tá bom? Vai guardar a garrafa lá Olha aí Namoro só de pota Eu vou guardar a garrafa Namoro só de pota Olha Eu tô apaixonado Pela sua filha Imagina o quanto Me fala dela vai Ela Eu vou Eu vou Vou lá Vou lá ser sincero É você Vou ser sincero É você Olha aí Minha filha Não lava A minha filha Não bairro A minha filha Não cozinha Viu? A minha filha Aqui não faz nada Vou lá Vou lá Eu vou ser sincero A você Fê calma aí Tô filha Nada É não falhada disso em casa É de menos isso aí Você tem que ter outra coisa E o que mais? Viu? Um feijão Lavar uma roupa Entendeu? Porque nada disso ela faz Mas a gente tá escutando não? Quem? A cozinha fica longe A gente tá escutando não Só falar não? Eu digo Eu disse Eu disse Eu disse Eu disse Eu disse É o rei pra camai Parece que você tá correndo em mim Eu disse Ela Entendi 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 Ela não pode arrumar E você não aceitar Então é você que tem que fazer isso Entendi Será que é a minha mãe? Ah eu não sei E você não vai falar nada na morela aqui Você vai falar na morela aqui Porque eu acho que você sabe que é a leão não É mesmo Já sabe lá Barre casa Lava prato Lava roupa Enforrar uma cama Você sabe fazer isso? Você sabe fazer isso? Cozinhar Ah sim Se eu sei Uma casinha guisada Um feijãozinho Hein? Não Eu tenho uma irmã que ela cuida da gente Ah pronto Aí você vai E a sua irmã vai 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 ver Todo o tempo na sua casa Tá bom Olha Eu tô indo pra casa agora E fala pra sua filha Que eu tô naquele mesmo lugar Ela sabe onde é Que lugar? Que lugar é esse? Que lugar é esse? Poxa Caís matou sua vida Eu acho que eu Que negócio é esse? Cala nesse lugar Oi? Que lugar é esse? Que lugar é esse? Sim Ah Eu falei a você aqui agora Que namoro Só na porta Não foi isso? Se você quiser vir Vem Viviane Você tem que ir pra casa Vem namoro de porta Não tem nada de se encontrar Em lugar nenhum Vai não Tá passando Tá Vocês estavam se encontrando Porque eu não sabia Mas agora eu tô sabendo Vai namoro de porta Se quiser Se não quiser Vem Tá Eu vou guiar então Após pronto O café tá bom o café? Tá vendo O café tá bom? Tá bom Amanhã eu chego aqui Aí eu vou namoro com essa filha Você é louco Fechei Fechei Café Vamos ver Esses cacaqueiros Que hoje Vamos Oxi Por que Vem Eu tô com o que? Eu tô com o Marco Olha ali embaixo Ele tá ali embaixo Tô falando sério Pai Por que Tá ruim que eu não Não tá aqui Fica Tinha uma bestalhada Oxi Oxi Por que Ele foi embora Ah eu não sei Você fez alguma coisa Né Pra ele ir embora Não fiz nada Apenas é verdade Viu Eu deixei que você não cozinha Deixei que você não baixa Deixei ele que você não lava Viu Certeza disso? Do nada ele foi-se embora Viu Quer dizer quem gosta De você né E não é chegar aqui Pega com uma besteira Com essa besteira Perguntando se você Amar ele Como é que eu sei Que tu ama ele O Marco é assim mesmo Pai Filha uma bestalhada Eu não sei quando tu Tava com a cabeça De arrumar o homem daquele Henrique Que negócio é esse De tu tá aí Que eu tô com ele No lugar Não sei aonde aí Que ele diz que Tava esperando tu Lá naquele cantinho Mini Tô falando com você Não olha pra ele não Olha ele pra eu Não é nada Não é mentira dele É porque Sei lá Ah foi pronto Olha Por mim mesmo Esse namoro Tá acabado de hoje Tá não pai Eu não vou terminar Com o Marco não Dê ela aí Que tu não conhece ela aí Que ela conhece ele Como assim conhece ele Eu conheço o Max Aí Acho que eu conheço Mais do que você né Como assim mais que eu Aí Minha filha Entenda Marco tem outra Aí Oi Aí E você é só Apenas mais uma Na vida dele né Marco tem outra Marco não tem outra não Tem qualquer uma Entenda isso Isso não é possível não Isso é mentira Se você tiver sabendo Que eu tenho outro E você tá com ele Porque você quer Você vai ser comigo Se você gostasse de tu Ele tinha ficado não Depois de aberto Meu pai fez alguma coisa Pra ele sair Certeza Apenas eu deixei ele Que se ele fosse ficar com ela Ele é que ia lavar Ele é que ia cruzinha Ele é que ia barrigar Ele é que ia forrar a cama Ele é que ia lavar pano Apenas eu falei isso com ele E ele queria ir Ela é isso pra ele Do nada Ele foi se embora Eu já pareci Despedida da namorada Ele disse Não, não, não Não, não Eu fiquei com uma bechada Eu fiquei Com uma bechada dele Minha acorda Rapaz Marco não quer tu Só quer você Só conhecer mais um Na vida dela Algum Qualquer Ele tem outra Como assim ele tem outra Isso não é possível Como você conhece ele Ele tem várias Ele é fotógrafo Ele pode ter qualquer uma Na vida dele Olha, por eu mesmo Por eu mesmo Esse namoro Tá acabado de hoje Viu? Vocês estão mentindo Certeza Por que vai? Por certeza Atrás dele Porque ela bestaia Na ela Mas rapaz Como é que ela Sabe que o cara Tem outra E fica desse jeito Deixa 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 Eu vou enfiar Minha cabeça Eu não quero que ela Minha cabeça Convivir ou não Deixa ela não Não Deixa Quem ia Vai voltar aqui Quando ela voltar De castiga e plantia Acabou a história E se ela não voltar Quem? Ela Aí Falou do saco do feio Eu estou dando um conselho Para o bem dela Ela não quer Olha, se o pai Dá um conselho E a filha não quer Ela foi possível Viu? Agora, se o conselho do pai Não é para o maluco É para o bem Eu acho que eu nem conheço Aquele indivíduo Não sabia nem disso E aí tem outra Aí não Oh, me arruma A casa acordada de gente Eu estou por aqui Um cara que tem Pia fêmea Não sei não Estou vendo Irmão Para com isso Por que você nos assustou? O que aconteceu? Você deixou namorar com a Viviane? Yes E por que você não está feliz? Eu estou feliz, sabe? Não está parecendo não Mas eu não sei Que a Viviane me ama de verdade Ou só está brincando Com meus sentimentos? Eu acho que ela gosta Eu acho, irmã Sim Você está duvidando Da minha pessoa? Não é isso, irmã Ela é muito diferente de mim E o pai dela Tenho certeza que ele não vai Não vai Contra o nosso Nosso namoro Mas sim, irmão Por que você está Por que você caiu do balcão? Mas enfim Ela gosta de você, hein? É Também gosto dela Mas enfim Você desligou o computador? Não, né, irmã? Não Esqueci de novo Faça Vai desligar, vai Fazer o que aqui, irmã? Vou para casa Eu não sei desligar aquilo, não É do botão vermelho Vai Irmão Você é brincadeira? Vê se Vai para casa, vai Vai desligar ela para mim Oi, irmã? Oi, irmã Só você mesmo, viu? Olha Mas eu Fico sabendo que eu amo a Fianne Eu espero que ela me ame também É E o pai dela Vinha deixar a gente namorar É isso que eu quero Mas ele não já deixou? Sim Mas Meio, sabe? Meio lá e cá, enfim Sim, irmão Sabe o que estava faltando lá na Lá na cruzinha? Minha garrafa de café preferida Que eu ganhei da minha avózinha O senhor, você viu? A garrafa? Hã? Sua garrafa? Sim Minha garrafa Ela pode estar debaixo da cama Alguma coisa assim Dá uma olhadinha para ver, irmã Né? Por coitado Eu tenho uma Mas eu citei que você botou debaixo da cama Vai lá, procura, vai É mesmo A garrafa da minha Irmã Eita, meu Deus E agora? Pega essa garrafa, hein? Mas enfim Olha a Liliu como está bonita Ah Viviane Ô Bem, está fazendo o que aqui sozinha? Nesse lugar Foi bom você chegar, Marco Quero falar com você Pode falar O que está acontecendo? E é muito sério, Marco Quero terminar com você Oxe, não entendi É isso, Marco Terminar Você não presta Você não vale nada Tem várias mulheres por aí Fica me traindo E já quer Me pedir meu pai Para namorar comigo Viviane, a única mulher é você É onde você Para de me tirar, Marco Para de me tirar, Marco Para de me tirar, Marco Não adianta Viviane, estou falando a verdade Não tenho ninguém, Viviane Só tenho você Até parece, né, Marco Você tem várias mulheres por aí Ainda teve coragem de pedir para meu pai Por que você foi mentir para mim, Marcos? Por quê? Por que você ainda teve coragem de pedir para meu pai? Viviane Se eu soubesse que você era assim Eu nem tinha Viviane, eu não estou mentindo, Viviane Me solta, Marco Você está mentindo sim Viviane, eu gosto de você Eu não estou mentindo, Viviane Eu não tenho ninguém Eu só tenho você, Viviane Até parece, né, Marco Até parece Viviane, pensa bem Não tenho ninguém, não, Viviane Eu já pensei, Marco Você tem sim Não vem mentindo para mim, não Não vem dar um dissonso, não, Marco Então é isso Você é um mentiroso Não vale nada Viviane, fica Me solta, Marco Viviane, deixa eu explicar, por favor Eu não quero explicações suas, não Viviane, olha Deixa eu explicar, por favor Não, Marco Não adianta você explicar nada para mim, não Eu não vou acreditar em você Você é um mentiroso, você fica me traindo Eu quero explicar, Marco Você não vale nada Você não presta Tchau, Marco Viviane, me solta Viviane, me solta Deixa eu explicar Meu Deus do céu Sabia que ela não me amava Ela me amava de verdade Ela entende O que você está fazendo aqui, você? É verdade que você foi pedir a permissão O meu tio Para não matar a Viviane? É verdade, sim Mas e eu? Oxe Tem o que você? Marcos, você... Oxe E eu não tenho nada com você? Você não tem nada comigo, Marcos Você sabe muito bem que eu gosto de você Ó, meu senhor Eu já falei para você Que eu gosto da sua prima Da Viviane Eu amo a Viviane É só isso Tá? Mas ela não gosta de você É Eu descobri isso hoje Marcos Você tem que ficar comigo Eu gosto de você Mas eu não gosto de você Eu não lhe amo Então pare de tocar em mim, por favor Mas eu faço se você gostar de mim Por favor, eu não quero isso Tá bom? Marcos, você está me apertando Solta minha mão Eu gosto de homem agressivo também Olha Eu gosto da sua prima Só isso Tá? E por favor Por que que eu gosto de você gostar de mim? Escuta Escuta O problema é seu Eu não gosto de você Eu não lhe amo Viviane Mas a Viviane não quer você Ela não gosta de você A pessoa que gosta de você Está aqui E você não quer Mas ela vai gostar Então por favor Tá bom? Deixa a gente de paz Só dê uma chance Para mim, Marcos Não Esqueça a Viviane Fica comigo Tio Nossa, o plano não deu certo E lá Ela Ela não quer mais ele Tu não? Não Aquilo que eu evitei Que ele tem outra mulher Tudo mentira A mãe, ela Pensa que foi verdade Ela não quer mais Sim Ela pensou que foi verdade Ah, foi Foi bom Foi bom que ela Aquele cara não é Para ela não Para minha filha não O cara todo sei Como Vou saudar aqui Tendo abeixarado O senhor também achou? Eu achei também Não é Não queria trazer uma garrafa De café Não tem nada a ver Para enganar Uma menina Com a garrafa de café Meu Deus do céu Sei não A minha filha Uma cara com saudade Foi até bom Eu estou te levando essa Obrigado Diga obrigado Para mim Muito obrigado Tio, é para mim Deixa a celular de lado Eu estou olhando aqui A moto aqui A moto Vou voltar a comprar uma Dessa E apresentar ela E aí faz isso nela comigo Vamos lá O bem não precisa Já resolveu já Ela não falou isso para mim Ela deu em cima de mim A sua prima gosta de mim Ela mentiu Ela mentiu A inventou tudo isso Então Ela falou Então foi ela que falou mal Foi ela que falou mal De mim para o seu pai Foi sim Ela inventou tudo isso E inventasse viu Você acredita certinho ele também Ah pois pronto Hoje está bom demais Para cuidar de mim pelo menos Homem aquele cabelo Eu não gostei não Aquele cabelo Eu vou mentir Eu vou mentir Eu me quero dar um gafo de café Eu escutei tudo o que vocês falaram Escutou o que, Jim Williams? O que? Não sei se você já pergunta o que Patrão Eu não acredito que vocês inventaram tudo isso Eu não acredito que vocês inventaram tudo isso Eu não acredito que vocês inventaram tudo isso O que vocês inventaram isso? As coisas aqui agora vai frear Deixa eu explicar para o senhor Tá bom Eu quero que eu sou me escuta Eu quero saber Eu quero saber E não na certa Só escute, pai Eu quero que eu sou escuta Tá bom Tudo que eu ia contar agora é mentira Tudo mentira, tio Eu nem contei nada Olha, veja bem O que foi, Thalita? Você tá com medo dele falar que você fica dando em cima dele? É isso A Thalita faz dia que dá em cima de mim Mentira, tio, dele Eu não quero ela, eu quero a sua filha Eu já falei milhares de vezes pra ela Mas ela não quer me ouvir Tio, ele anda dando em cima de mim Olha, isso não é a causa, que ela nem é minha filha Eu quero saber da minha filha Aqui tem a prova de você mandar mensagem Não precisa de prova Então, o que tem? Primeiro você fica calado, que você é errada daqui Tá bom? Calada Eu quero saber que você tá falando aqui em casa Nossa, eu já disse, bora A verdade, viu? Contar a verdade pro senhor Eu não sou o que o senhor tá pensando O que ela falou pro senhor que eu sou Eu sou uma pessoa que trabalha, sou honesto E o futuro que eu tenho com a sua filha É casar com ela Futuramente ter filho e enfim E por que quando eu saí Quando eu falei dela que ela não lavava Você sabe que nem um doido Foi embora Nem, nem se despedir dela Eu tava com medo do senhor Só isso Tô um pouco fofo, não me menti não Mas é isso Mas eu sou homem pra assumir a verdade Então a verdade é essa Eu não vou mexer com a sua filha Eu sou homem Tudo que ela fez foi convidar comigo E acabou, cara Que eu não gostei da sua reação Não sei como é que vem pra casa de um pai de família Falar namoro uma filha dele Vem trazer garrafinha de café Então... Então vocês não perdem então A verdade é que... Pai, para com isso, pai Olha Calma Vai, para com isso Vai, para com isso Diga aí, diga aí Tio A verdade é que eu gosto do Martinho Tá vendo aí E eu não quero que ele fique com a Viviane E por que você... E por que você falou isso ontem? E por que ela fica aí não falar? Por que ele fica aqui e fala a verdade na frente dele? Por que você esconder, não? Fica aqui, rapaz Eu tô com medo de você Porque você é agressivo Agressivo Ué Pronto Acabou, cara Você quer ele? Quero sim, pai Você quer ela? Sim Pronto Pronto Você perdeu Pronto Vocês dois na moça Não, tio É para você dar a leção nela, tá bom? Não E meus planos? Não Já tá, ó Já, já Já, adeus demais Já vou ter quebra a minha cabeça demais Pronto Aí você se viu Faz pra você ser bem, bem, bem Tá bom Opa Ô, ô, sogro O garrafo de café Que eu disse O senhor já acabou de beber ela Terminado de beber Ela caiu e quebrou na cozinha Acabou sim Como assim caiu? Botou na perda do ar Foi na perda Qual o chão que é você? Eu não posso fazer mais nada Agora Por que era? Você não deu? Agarra de café Você falou pra mim que o seu pai tem um gozinho Né, garrafa lá Né, daquela Chega lá Vai Pega o que? Ela sabe Mas é isso Sente e eu fico como? Uma lição Vai dar em você Oi Aí eu não posso fazer nada Você não é minha filha Se eu fosse você foi Até eu desgosto de café Eu vi uma menina Uma filha do cabra Casar com esse tipo De pessoa Mas eu sou trabalhador Viu? Ela vem Meu filho é meu trabalho Porque você tem uma cara de babaca Uma cara de bococo Essa garrafa mesmo Engosei a minha Nada E o que é que tem a garrafa? Você disse que A minha quebrou Não foi que caiu pra lá e quebrou E eu resolvi levar essa aqui Amino, eu sei que eu chego aqui Você deu uma garrafa de café pra eu Eu compro outra pro senhor, pai É porque essa garrafa aqui é da minha irmã Eu vou dar ela Com os cafés Eu só abri o café Não tem mais nada aqui Mas quer dizer que Eu tô pegando Ó, ó, ó Vou assim embora daqui Que eu vou sentar me chamar Com a paciência Mas amanhã eu venho Viviane, você acompanha o teu na porta? Ó, 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 ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó Ó Esse babaca aqui em casa Eu venho pra ver esse babaca aqui em casa Eu sei que já se vou a coelha agora pode ir E o que esse cara já tá vindo, Joano Tá vendo? Eu sei que já se vou a coelha agora pode ir Você vai pegar a sua roupa aí? Que aí se vai a coelha? Você não bota ela pra sair de casa? Não é? Ah, é ela? Não Tira aí e bota ela dentro de casa Essa aqui não tem nada a ver Essa aqui é a minha sobrinha Não tem nada a ver com essa aqui Porque essa aqui é minha filha Tchau? Eu ficava, eu tinha o maior gosto de ver você Namorando com ela ou eu casando Mas com minha filha eu tô todo desanimado de você Você com a carinha de babaca dessa Eu já falei pra você Eu que eu sou um calo atrapador Honesto Será que o senhor nunca vai entender isso? Caramba, já tô cansado vendo o teu pai Oxi Oxi Tio Isso é um preguiçoso Tira aí dessa casa, tio Levou daí, levou daí Levou daí Que você tá mexendo com a paciência Poxa Eu não sou da família agora, né? Eu não posso deitar aqui no sofá? Vai se baixo Vai se baixo Vai se baixo Tá com medo aí Vai se baixo Tá bom Tá bom Vendo? Me acompanha dela aí Vai, por favor Olha, leva essa garrafa aqui Vai aqui Tio Tio, escutem Eu posso ter mentido em tudo Mas que ele não trabalha Ele não trabalha mesmo Oi Eu não sei mais nada disso Vem, me acompanha O senhor vai deixar ela Oi Vai pegar a sua roupa Vai pegar a sua roupa Vai pegar a sua roupa Não precisa não 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 Vai Se eu não quero que você mora não Se vai Se vai Vai pra joia Já não passa Me dá um casal Que for Você vai partir mesmo daqui Vai pegar a sua roupa Vai Vai que eu não vou aí Que eu tô com esse cara Vai deixar mesmo Que cabra da cara de bocó Tu tem rapaz Eu posso ter mentido em tudo Mas se ele é preguiçoso É, né Não Eu conheço o Marco Eu não vou achar o portão Vai se mora daqui Eu não tô Você sai daqui Não sabe não O câmbio da casa não, é? Bora, meu velho Depois não quebra a cara E volta pra aqui Pra dedicar Espera quando ela quebrar a cara E voltar E eu esteja aqui E você pegar E você também Pegada Eu gostei Me fez também A parte da manhã Eu posso ir embora Pra casa da sua mãe Vamos embora Bem feito E do seu pai Tá dizendo Eu não sei Eu não sei Eu sei que foi que você viu Num bagulho desse Que isso é um zero Eu não sei Que que você já viu Ela sabe que eu sou agressivo Fala pra ela aí Olha Olha, olha Sei não Olha cada coisa Cada uma Pode ajudar a sua roupinha Lauda E eu vou tomar vocês se embora Olha, eu vou seis de uma Já me deixou pra acessar Rapaz Sei não Como é que o cabelo A mulher vai se apaixonar Por um próprio desse Marco já me enganou Uma, velho Vai enganar a Viviana agora Só espero estar aqui Viu, pra ver isso É, é Oh, poxa Chega Essa aqui é minha irmã Irmã Levanta, irmã Por que você tá sem? Minha garrafa de café Por que? Yes Por que você tá sem? Um café dentro é... Por que você tá triste? Manda que você tá sem minha garrafa de café Irmã, me perdoa Eu peguei pra dar o patrão, sabe? Vou tapiar ele Mas eu peguei de volta Tá? Você não conta pra ele Se eu for essa garrafa do seu pai, tá bom? Aqui o seu nome Então, irmã, viu? Fica feliz Fica feliz Sorriso no rosto E essa aqui é a sua cunhada Viviana, aquela menina da foto? Sim, a menina da foto E ela vai morar com a gente agora a partir de hoje Ela é bonita mesmo, irmão Bonita mesmo Oi Essa aqui é minha irmã É... Ela vai visitar a gente? Não É a mesma coisa que a gente Eu falei pra você agora E por que você tava triste Por causa do garrafo de café? Sim Por causa da minha vovó Que ela me deu Irmão Eu tenho uma próxima notícia Pra te contar De que? Pipe Computador O que tu fez com o meu computador, irmão? E esse filho de queimado? Não digo que foi o meu computador que queimou Pois sim Não, Marcos Não faz isso Tu queimaste o meu computador, irmão? E agora, pô, de dar minhas fotos? Eu fui tomar café Aí eu tava jogando um joguinho Aí caiu Mas dá pra ajeitar Obrigada Eu vou pro trás da minha garrafa de café de volta Tá Bora pra dentro? Bora Vamos Mamã Espera, vai dormir não No meu quarto Bora Bora, bora, bora E aí, Florinda Ainda bem que o meu computador Se você de volta E aí, tá